Para contar bem a história de uma pessoa, é essencial conhecer um pouco da realidade dela. Saber de onde ela veio, onde ela vive, com quem ela se relaciona. Aqui no papel de narrador de histórias, eu percorro bairros, visito casas e converso com pessoas que têm ligação direta com esses personagens. As figuras públicas saem dos holofotes e se mostram pessoas comuns, com sonhos, desafios e particularidades que as fizeram crescer. Afinal, todo triunfo tem seu ponto de partida. A história desta edição é de uma pessoa que normalmente conta muitas histórias. Um homem que vive em movimento, já viajou pelos quatro cantos do país. Um jornalista que sempre abraçou a causa ambiental, principalmente do bairro universitário, onde cresceu e vive até hoje. Eduardo Romero também é bacharel em Direito, ator e produtor cultural. Foi, durante muito tempo, um dos organizadores do principal sarau da cidade. Hoje, ocupando a posição de vereador, não deixa de lado o seu jeito simples. Querido por todos que conviveram e convivem com ele. Um homem de muitas facetas que viemos conhecer no seu reduto. Você nasceu e foi criado na zona rural e veio para Campo Grande muito cedo. Como é que foi essa transição para você? Como é que foi chegar em Campo Grande? Eu nasci em Fátima do Sul, dentro de um sítio, na verdade. Minha família veio para cá e eu tinha menos de cinco anos de idade. A gente já veio morar aqui no bairro universitário. E a época, mesmo sendo um bairro de uma cidade considerada grande, era um bairro que tinha características rurais também. 80% dos terrenos aqui eram vazios. E como a gente tinha a tradição rural, meu pai pegava esses terrenos baldios, fazia a gente carpilha e a gente plantava. Em uma a gente plantava milho, em outra a gente plantava mandioca, em outra plantava quiabo. Eu criava cabrito, vaca, cavalo amarrado na corda. Meu pai tinha um terreno aqui perto que ele cuidava, que criava porcos. Então, eu passava nas casas que tinham aqui e deixava uma lata. E aí, a cada quatro dias, eu passava recolhendo lavagem, que era resto de comida, para dar para esses porcos. Até os meus 17 anos foi assim. Eu sempre morei nessa quadra. A casa dos meus pais é do outro lado da rua. Eles moravam ali, a gente cresceu naquela casa. E nesse trajeto todo, eu estudei aqui do lado de casa também, na Escola José Barbosa Rodrigues. Então, naquele período, você tinha na Escola do Prézinho até o último ano do Ensino Médio. Então, entrava na escola e já saía para a faculdade, que foi o meu caso. E quando eu fui para a faculdade, dos 17 para os 18 anos, é que eu rompi com essa vivência rural. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava cuidando dos bichinhos, ou eu iria para a faculdade estudar e trabalhar. Durante o trajeto da vida, conhecemos muitas pessoas. Com algumas, criamos duradouras conexões. É uma relação de um amor muito grande, um amor fraterno, muito poderoso, pela forma como ele sempre foi, como ser humano, com a gente. Quando nós chegamos aqui, nós não conhecemos ninguém. Então, ele foi a ponte. Ele que nos recebeu, nos fez a casa dele em nossa casa, durante um período. E foi uma pessoa maravilhosa. Então, de lá para cá, eu vim caminhando muito com ele, pelo ser humano que ele é, pela pessoa que ele transpareceu para nós, pela confiança que ele teve, por ter nos introduzido na família dele, sem conhecer a gente. Então, é uma pessoa que eu quero um bem muito grande, muito maravilhoso. O interior dele, gente, é fantástico. Eu vejo ele uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa amiga, uma pessoa parceira, porque com todo esse trabalho dele, com a correria dele, estudando, trabalhando na câmara, fazendo cursos fora, ele sempre tem um tempo para visitar o amigo Wenceslau. não só o amigo Wenceslau. Ele consegue visitar... Eu tenho outros amigos também, que é muito fã do Eduardo. Ele consegue sempre tirar um tempinho para visitar as pessoas. A sustentabilidade e o ambientalismo, marcas registradas de Romero, remontam à infância, às margens do córrego balsa. Um grupo de alunos criou o Clube de Ciências na cidade de Campo Grande e está dando um exemplo de cidadania, levando o povo da comunidade a lutar em defesa do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho de conscientização política pela valorização do voto. Eduardo Romero tem 22 anos. Lidera o grupo que já aprendeu. Cidadania se faz com a participação de todos. A vida vai sendo uma soma de ações. Então, eu me envolvi com a questão ambiental desde pequeno por uma questão de necessidade mesmo de sobrevivência na minha comunidade. Eu cresci num bairro de periferia, que é o bairro do meu estado, e que a única fonte de lazer para as crianças daquela região, na época, quando eu ainda estava criança nessa região, era brincar nos córregos que existem ali, em especial dois córregos, o bálsamo e o lajeado. O lajeado é um pouco maior, já no riozinho, e o bálsamo é um córrego muito simples, muito pequeno, que era o mais próximo de casa e o mais perto da escola que eu estudava na época, que era a escola de Zé Barbosa. E foi aqui, plantando árvores, falando com os moradores, fazendo visitas, fotografando, denunciando os problemas, que eu aprendi a exercer na prática a cidadania. E aqui que você criou essa identidade ambientalista? Foi aqui que eu aprendi que o meio ambiente não é só o córrego e as plantas, o meio ambiente é toda a nossa vida e todos os espaços. E foi a partir daqui que eu ganhei o Brasil, ganhei o mundo, foi a partir da experiência do córrego bálsamo que eu pude ir para o jornalismo, que eu pude ir para o mestrado, para o doutorado, para a política, que eu pude ir para a coordenação da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas do Brasil, ou seja, toda a vivência local acabou ganhando um espaço nacional e internacional. agora o teatro é uma das suas paixões também, né? Sim, por duas coisas, né? Porque o teatro foi o que me movimentou para tudo isso, né? Eu vivi 20 anos como ator e diretor teatral, ganhando pão em cima disso, ganhando experiência em cima disso. Pude conhecer vários países, como foi o caso da África, que a gente foi apresentar lá. Você foi na África, foi na África em 2005. Levantar uma experiência de como usar o teatro na área de saúde pública, né? E o nosso grupo de teatro, ele permitiu a gente conhecer várias realidades e vários modelos de coisas que funcionam também, né? O contato com a moçada de escola rural, escola urbana, de comunidades, né? Pude fazer vários personagens, esses personagens levar mensagens com bom humor, com brincadeira, né? Eu até costumo brincar que esse aqui é o casaco mais usado pelos meus personagens, né? Eu tinha uma fama no grupo de teatro que assim, todo papel que eu ia fazer era um professor maluco, um cientista maluco, né? E eu trago esse jaleco aqui. Ele me acompanha já tem mais de 20 anos, assim. Ele foi um machado de um brechó e até hoje quando eu vou fazer alguma intervenção teatral eu uso ele. Você usa ele. Então isso te traz muita lembrança também. Traz bastante lembranças, assim. E eu gosto dele porque ele é uma coisa meio brasileira, né? Assim, ele tem a formalidade de ser um blazer, mas ele tem essa irreverência das cores, das flores. Lembra um pouco o Falcão. Lembra, lembra bastante, na verdade, né? Mas lembra o bom humor brasileiro, acho que, principalmente. Com certeza, que a arte proporciona. Por eu trabalhar na área das artes plásticas, das artes visuais há 30 anos, e o Eduardo é um cara que gosta disso, é amante da arte, né? Não é só a área ambiental, mas da cultura também e de outras áreas. Mas eu cito a ambiental e a cultura porque a gente está sempre ligado nesse trabalho. Então, eu conheci ele e ele é um cara que está sempre junto da gente, sempre apoiando os artistas, sempre apoiando a área da cultura. A gente sabe que é um trabalho também que não é fácil para ninguém, mas é um trabalho que eu gosto e o Eduardo é um cara, nota 10, ele sempre participa, o que ele pode fazer, ele faz, o que ele pode ajudar, ele ajuda. Até o próprio sarau, você vê que o sarau é um trabalho que ele fazia ali, que todo tipo de artista podia participar, né? Era um movimento cultural, qualquer um podia apresentar seu trabalho, seja escultura, seja pintura, seja gravura, seja fotografia, seja comida, apresentação musical. Muitos saraus lá, eu via, aconteceu o seguinte, ia tanta gente apresentar porque só o horário do sarau, às vezes, não dava para todo mundo apresentar. Aí você vê como é que era gostoso aquilo ali, né? Ele quer dizer, ele é uma pessoa que sempre pensou em trabalhar e apoiar a cultura. É um trabalho muito bom do Eduardo. Agora eu estou olhando aqui os seus quadros, você tem paixão por duas rodas, literalmente, né? Porque bicicleta também. É, bicicleta é uma coisa que me faz voltar ao passado de uma forma muito gostosa, né? Eu cresci numa família que era muito numerosa, nós somos de oito irmãos, e a gente usava bicicleta para tudo, para ir visitar um outro, para ir passear. Os meus primeiros trabalhos aqui como office boy na cidade de Campo Grande, eu sempre morei aqui no bairro Universitário, que fica a cerca de oito quilômetros do centro da cidade. Eu sempre trabalhei de bicicleta, né? Então, a bicicleta, ela tem muito da minha história na bicicleta. O teatro, durante quatro anos do teatro, nós usávamos a bicicleta para também nas escolas públicas. Então, por conta disso, a bicicleta está muito presente, né? Até hoje, eu uso a bicicleta para ir para a Câmara Municipal, pelo menos uma vez por semana. A gente foi, as duas postas, a gente foi de bicicleta com a galera pedalando também, né? E a gente usa a bicicleta como um termômetro de como é que está a mobilidade, né? Como é que você se sente na cidade? Porque ela é uma coisa que precisa que você confie no trânsito, que você confie nas pessoas e que você goste da cidade que você vive para você pedalar, né? Senão, você não encara a bicicleta. Então, a bicicleta para a gente é mais do que um meio de transporte, ela é um termômetro de como é que a gente se relaciona com a cidade. Agora, você começou com a bicicleta, tem essa trajetória com a bicicleta e aonde surge a moto diante de tudo isso? Pois é, a moto foi o instrumento para realizar o meu maior sonho. Quando fui fazer a faculdade de jornalismo, eu já vinha do teatro, já vinha do clube de ciências e eu já tinha ido para alguns lugares, mas assim, para eventos. Chegava lá, participava do evento e voltava, né? E eu tinha criado comigo um compromisso que quando eu terminasse a faculdade, eu iria viajar o Brasil inteiro e conhecer o Brasil inteiro. Aí eu termino a faculdade de jornalismo em 2005, eu fui convidado para ir a Moçambique na África, fazer aquele trabalho que eu comentei com o teatro, o uso do teatro em saúde pública. Fico lá dois meses, volto, trabalhava numa emissora de TV na época, aí eu pedi demissão dessa emissora de TV para colocar em prática o meu sonho que era viajar o Brasil. E aí, então, resolvi financiar uma moto, uma moto simples, uma moto de 150 cilindradas, mas com uma boa suspensão. E aí, com a moto, eu fiz o Giro Brasil duas rodas, que foi pegar essa moto, viajar o Brasil inteiro, conhecendo lugares, conhecendo pessoas e sendo apresentado nesses lugares pelas pessoas que viviam lá. E em meio a tantas transições em sua vida, o Caminho na Política aflorou ainda mais seu espírito de liderança. Eu cito a cultura e o meio ambiente, que eu acho que é um dos focos principais que eu vejo e acompanho. Mas o vereador Eduardo, ele trabalha em todas as áreas. Ele tenta ajudar em todas as áreas. Ele tem um trabalho muito bom na Câmara Municipal. Eu acompanho todos esses anos porque ele pode até não conseguir fazer algo, mas ele tenta fazer e fazer bem feito. Ele é um cara muito afável, um cara muito corteso, um cara educado, um cara agradável de você estar junto, um cara que tem um carisma, né? Então, ele é uma pessoa muito carismática, se comunica de uma forma excelente, é um grande comunicador e ele é um cara nota 10, Eduardo. A gente, o Eduardo é uma pessoa queridíssima no meu coração. eu amo demais ele como ser humano, com a pessoa que ele é e eu dou um apoio total e bota em fé, viu? Porque ele é realmente uma pessoa grandiosa. É isso que eu tenho de dizer. que ele é um cara que ele é um cara Legenda Adriana Zanotto